Fala meu povo, tudo bom com vocês? Vocês viram que a deputada Paula Belmonte da CPI que está investigando os atos antidemocráticos na Câmara Distrital de Brasília emparedou o general G. Dias, o antigo chefe do GSI se você não viu, vale a pena você ver porque a deputada apontou caminhos para que outros deputados e senadores possam perguntar, arguir o G. Dias na própria CPMI então a deputada foi corajosa, destemida e colocou o G. Dias na parede dá uma olhada nesse vídeo e deixa aí nos comentários se você não acha que esse é um bom caminho a seguir pelos deputados e senadores quando o G. Dias for na CPMI depor olha o vídeo Temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino e que para nós é uma surpresa inclusive o senhor como ministro do GSI não ter nem tido acesso a isso Eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando É, eu passo aqui depois para o senhor, cópia E essa documentação inclusive tem o SEI Então o que a gente percebe é que houve uma sabotagem do ministro da justiça Flávio Dino Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro Um ministro debochado Um ministro que não tem responsabilidade E vou dizer mais Ele queria tomar o GSI da segurança que é o nosso exército E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio Essa linha de raciocínio de uma emboscada Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino A Guarda Nacional é de responsabilidade de quem? É general? Ministério da Justiça Vamos ver o vídeo que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem Eles estão se retirando Provavelmente é a Força Nacional O que está acontecendo aí é a Força Nacional Que é de subordinação do ministro Flávio Dino Se retirando da manifestação Facilitando a entrada no Palácio do Planalto No Congresso Nacional e no STF Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio Relator Que é a própria sabotagem Porque tinha interesse Nas secretarias do GSI É muito sério o que está acontecendo aqui A sabotagem do Estado Democrático de Direito Mas muito mais do que isso A sabotagem da nossa riqueza brasileira E isso é feito Infelizmente por um governo Que é sim de um ex-condenado em três instâncias Que roubou sim o nosso país O que é isso? 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 Obrigado.